Rezendão, atual campeão da Taça Rio. Um grande adversário pro Flu, um grande desafio pro Flu, que vem pela esquerda. Bela virada de jogo pro Sabão Xavier, bateu o Jefferson Luiz! A bola foi pra lateral. No chute do Sabão Xavier, o Jefferson Luiz cresceu pra cima dele. Inversão de jogo pro Arias. Arias, avança. Fez o cruzamento, o Naro toque de cabeça, desviou. Gol! Do Fluminense! No cruzamento do Joe Arias. O Cano cabeceou! E o João Anderson desviou, enganando o Jefferson Luiz e a bola foi morrer no fundo da rede. O A-0 flu. Deram um gol contra pro João Anderson. João Anderson desviou de cabeça aí no toque do Germancano. Veio Fluminense com o Arias. Tocou pro meio, pro Ganso. Chutou nas mãos de Jefferson Luiz. Raulino de Oliveira, que é o estádio do Volta Redonda. Veio Fluminense. Iago Felipe, esperou a bola chegar até ele. Iago Felipe, sai na velocidade. Achou livre pela área. Chute o Jefferson Luiz! Meu Vascão joga hoje, hein? Camisa já tá até preparada aqui. Vasco Madureira hoje às 6 horas. Calegari entregou a paçoca. Zizu. Ficou aquela que era Fábio! Fábio defendeu o chute do Zizu! O Calegari saiu mal, entregou a paçoca. O Zizu arrancou e o Fábio defendeu! Quase, quase o Resende empata. Arias vai nela. Cobrança de falta, cruzamento, voa direto! No pau! Ela sobrou, saiu! Nenhuma de Silvio Luiz agora. Ai, ai. Cobrança de falta do Arias. Ia ser o cruzamento, mas foi direto. Ela foi na trave. Quase sai o gol do Fluminense. No mero detalhe. Quase que a bola entra. Vem Fluminense na velocidade. No embalo do habilidoso Keno. Puxa pro meio. Keno. Achou o Alain livrinho. Olha aí, Alain! É pênalti! Jefferson Luiz comete o pênalti em cima do Alain! Alain na bola! O árbitro autoriza. Partiu o Alain. Pé direito dela! Gol! Alain! Alain! É do Tricolor das Laranjeiras! Bateu bem, bateu a seno do meio. Seis chances para o Jefferson Luiz. Dois a zero, Clube. Alain! 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 Obrigado.